...por Bruna Louise, colaboração de roteiro e nome dos meninos. Mas olha que chatice, gente, sério, eu só queria colocar o nome dos moleques. Tá, falta do que fazer também, né, caralho. Mas o povo que odeia na internet tá com o tempo tão livre. Mas assim, cara, eu acho que eu nunca entrei num post de ninguém pra xingar. Eu não lembro isso na minha vida. Eu também não. Por isso você tá trabalhando em engenharia no teatro. Por mais que eu não concorde, eu olho o passo. Passo, não concordo. Alegria. Só vai. Eu passo mais rápido. É por isso que eu acho que você, enche teatro, faz sucesso. Porque você tá preocupado com a sua vida, né? E, gente, é tão bom a gente se preocupar com a vida da gente. Claro, às vezes eu me preocupo com o BBB, com a vida dos outros. Quero fazer uma piada da Virgínia, mas... Piada da Virgínia? Ah, eu adoro fazer piada com ela, eu amo ela. A Virgínia da base? Eu me preocupo com o BBB. É que eu gosto de fazer umas piadas de coisa. E eu amo fazer piada. A Virgínia eu não entendo. A Virgínia? Eu não entendo a Virgínia. Ela é artista, eu não entendo. Ela é cantora. Ela é a maior influencer do Brasil. A maior influencer, né? Tá. Ela tá com, acho que, 40 milhões de seguidores. É assim, é muito absurdo. A Virgínia é a mulher do filho do Leonardo. Do Zé Felipe. Não, o Zé Felipe é cantor e tal. E daí, tipo, pô, o Zé Felipe vai lá, faz rap, nós ri. Ele pede pra nós fazer piada. Aí parece que ele tá implorando. Aí nós faz, aí... O Zé Felipe e a Virgínia não se importam. Zero. Deve até achar engraçado. Eles são figuras. Aí só tá, às vezes, tem uns fãs que ficam... Ai, Bruna, você não para de falar da Virgínia. Eu adoro ela, cara. Eu acho ela legal pra caralho. Eu não paro de falar dela porque eu sigo. Aí, pô, ela tá grávida do terceiro filho. Aí fiz uma piada falando, meu Deus, que hora que essa menina dá? Porque trabalha pra caralho, entendeu? Como é que engravidar tanto? Fizeram o chá revelação, é menino, né? É menino. Agora é menino. Eu vi na TV. Saiu na TV? Olha... Saiu na TV. Porque ela tá grávida? Não, o chá revelação, aí foram ver o sexo, é menino. Gente, ela tá grávida? Eu não sei. Eu não conheço. É, porque eu só sei saber. Eu fiquei sabendo... Parece uma guerra de gerações. Não parece uma guerra de gerações. Não, eu fiquei sabendo hoje que sei quem eu vi. Quem tá grávida? A Virgínia. De verdade, eu só sei... É o terceiro filho. Sim, mas eu sei quem é, sim. Por ampação, entendeu? Sim, ampação. Eu não sei quem é. Eu não... Cara... Não tô ligado qual é a arte. Então... Eu não sei o que ela vende... Ela tem... Eu sei que ela deu um avião pro tio. Então... Pro Zé Felipe. E não deu, né? Ah, não deu? Não. Ah, não deu? Não, o negócio de avião... Eu vi, porque eu sigo um canal de avião falando sobre o... É mentira que ela deu um avião. Não, não sei. O avião... Era um jatinho, não era? Mas ele deu um jatinho, né? Que ela engravidou. Deu. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ela é uma pessoa que pra mim, eu conheço o nome Sabe o nome? Eu ouço Virginia, aí eu ouço Base, base de Ela é empresária, ela tem um puta negócio Que rende dinheiro pra um caralho também Ela tem uma empresa de Ela vende, eu não sei direito Mas ela vende, acho que é cosméticos E tal, e vende pra caralho Eu conheço ela pela base Sim, a base, que é uma coisa de maquiagem Que encheu o saco da menina Que a base dela trincava Encheu o saco, eu vi esse negócio Eu lembro dela Então, aí nós piada, né? O que nós vai fazer? Eu lembro dela disso, da base e do avião Você compra a base, eu faço uma piada Eu lembro do avião Eu vejo uma coisa Que o Leonardo se mete Engraçado, o Leonardo é engraçado demais Ele é engraçado mesmo Isso é um figura, ele vai Ele zoa os dois